Muito bem, meus amigos, começou praticamente, quase que oficialmente aí já a pré-campanha eleitoral, a guerra aí pra definir qual vai ser a composição dos poderes no ano que vem, poderes legislativo e executivo, e eu não tenho dúvidas de que se você acompanha esse canal, se você acompanha esse canal, o meu trabalho sabe da importância da composição do Congresso Nacional pra quem quer que seja o próximo presidente da República, o Congresso Nacional vai definir o que é ou o que não é aprovado das propostas enviadas pelo próximo presidente, dos quais eu tenho muita preocupação, né, infelizmente a nossa perspectiva não é boa, infelizmente a nossa perspectiva é mais de colocar um freio de mão em retrocessos, né, de quem quer que assuma o próximo mandato, a não ser que aconteça um milagre, né, mas a gente sabe os nomes que estão aí colocados, né, em primeiro e em segundo lugar. Então a nossa perspectiva é muito mais de combater, é muito mais de fazer oposição, é muito mais de impedir retrocessos do que infelizmente colocar o nosso país. Assim, dá pra plantar uma sementinha ou outra, mas infelizmente numa maneira geral, macro, assim, é muito difícil a gente ver algum avanço significativo pros próximos 4 anos. Mas, de todo modo, antes de continuar esse vídeo, vou pedir pra que você dê aquela compartilhada na corrente de zap duvidosa da sua tia no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, e colocar aí também pra você entrar no apoia.org barra 15, se você quiser dar uma forcinha aí pra nossa pré-campanha que não utiliza fundo eleitoral, não utiliza fundo partidário, não utilizará um centavo de dinheiro público e mais do que isso, é uma pré-campanha construída por gente que acredita nesse trabalho, né, não dá pra gente ficar cabisbaixo, não dá pra gente perder a nossa fibra moral, não dá pra gente perder a nossa resiliência, a nossa capacidade de manter os nossos valores, é aquilo que a gente acredita, independentemente do cenário político. É desanimador? É desanimador. Dá vontade de sair e ir embora, ficar lá numa água termal no Japão, relaxando, bem gostoso? Dá vontade sim, muita vontade, confesso pra vocês. Agora, não dá pra ver também o nosso país sendo sequestrado, né, por uma quadrilha de canalhas, seja de extrema esquerda ou de extrema direita, e ficar vendo a destruição que estão fazendo com o país, que a gente foi criado, né, que a gente tem nossas memórias de infância, de adolescência, eu tenho parentes muito próximos, né, a mim que tem saído do país, mas eu realmente, apesar de vocês que acompanham o canal já sabem, né, de ter tido oferta pra sair do país, estudar fora, ter bolsa, não, não, assim, eu não, não, eu me recuso a sair e ver o país ser destruído, assim, as melhores mentes indo embora, né, as pessoas que querem trabalhar, as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem fazer uma boa política, indo embora do país e não ficar aqui e não lutar até o final, pra, enfim, garantir que tem um futuro, porque o Brasil não termina nos próximos quatro anos, o Brasil não termina no próximo mandato do presidente da república, né, a gente precisa pensar sempre a longo prazo. Eu entrei aqui no primeiro ano de mandato, até meus assessores deboche da minha cara falar que achou que fosse transformar o Brasil em uma semana na Dinamarca, na Suécia. Pode esquecer! Aí ficou tudo bravo, depressivo, cabisbaixo, começou a tomar remédio pra dormir, começou a tomar ansiolítico. É duro na queda, hein? Ficar, né, meio, né, daquele jeito que você fica, quando você toma ansiolítico, você sabe do que eu tô falando, você fica meio apático, assim, até na hora que eu não dá vontade de chorar de desespero, você não consegue chorar de desespero, porque você tá naquela, naquele sentimento apático do ansiolítico que você tá tomando. Mas mesmo com prejuízo pra minha saúde física e mental, eu não aceito, ainda mais depois de ter passado por tudo que eu passei, de todos os ataques, de todos os enfrentamentos, eu não aceito desistir, né, e não é papinho de coach, né, não acredite nos seus sonhos. Tá pensando em desistir dos seus sonhos, né? Calma aí, o ideal pra pessoas como você é nem tentar. Qualquer jeito você não ia conseguir. Estude, né, enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem, não sei o quê, porque os meus adversários, enquanto eu tô trabalhando, tô estudando, eles tão dormindo, mas mesmo assim eles tão me dando uma porrada, né, mesmo assim eles tão lá aprovando orçamento secreto, mesmo assim eles tão lá roubando dinheiro público, enquanto eu tô estudando eles tão lá com lancha, né, pagando garotas com dinheiro público, e enfim, mesmo assim eu tô apanhando, né, então não é papinho de coach, de o mundo é um arco-íris, não. É um mundo injusto, tem injustiças que a gente não consegue corrigir, mas tem injustiças que a gente consegue. Tem lutas que a gente pode e deve comprar na nossa vida, né. A vida, aliás, fazendo uma reflexão mais profunda, só tem algum sentido porque ela passa, porque a gente precisa escolher o que a gente faz com ela. E eu me recuso a escolher uma coisa que é a fuga, que é fugir dos problemas em vez de enfrentar, que é fugir da situação do país, que é a minha situação também, porque eu nasci, porque eu fui criado, porque as pessoas que eu amo estão nesse país. Então eu me nego, né, a entregar os pontos nessa facilidade, assim. Não é facilidade, eu entendo as pessoas que saem, eu entendo as pessoas que entregam os pontos, eu entendo as pessoas que só querem viver a vida pacífica, eu entendo as pessoas que bate o desespero, você quer se isolar viver numa caverna, sabe, você quer viver num lugar que, bota, não tem internet, é o mato, é você, você quer virar um fazendeiro no interior, tem amigos que foram lá viver e virar fazendeiro no interior. Eu entendo esse sentimento. Sentimento, aliás, que na literatura, né, a gente estudei com o meu querido professor Rofato, né, o arcadismo, né, o fugere urbem, fugir da cidade, o locos a menos, ir pra um lugar tranquilo, né, a áurea, mediocritas, né, ter uma alma humilde, né, ter uma vida campestre, né, simples, mais tranquila, amena, etc. O negócio meio cidade e as serras e tal. Eu entendo tudo isso, esse sentimento. Eu sinto também. Agora, o outro sentimento é o maior. É o sentimento de indignação, de revolta, o sangue no olho de ver o que tá acontecendo e quem tá protagonizando isso que tá acontecendo e não queira que essa gente domine. E ganhar ainda por W.O. é pior ainda. Eu me nego a fazer com que isso aconteça. E eu tô falando tudo isso, né, pra pedir sua ajuda, né. Você sabe que pra um oriental é extremamente difícil, né, pedir ajuda para os outros, né, mas uma pessoa pública precisa ter a humildade de mostrar quando precisa de ajuda e eu preciso da sua ajuda mais do que nunca nessa que vai ser uma eleição dificílima, né, nessa que tá sendo já uma pré-campanha dificílima contra uma máquina de um lado dos petistas, né, de um partido gigantesco, com um fundo partidário eleitoral gigantesco, com governadores, governos estaduais, deputados federais, deputados estaduais, um tempo de televisão que não acaba mais, a mesma coisa o Bolsonaro, mas ainda com orçamento secreto, enfim. E a gente ainda sendo perseguido por ambos os lados, exprimido ali nos nossos 5, 10% do eleitorado que não quer um, que não quer outro, apanhando de ambos os lados, mas ainda sofrendo com a desesperança de quem sequer tem o ânimo pra ir votar, né, de quem sequer tem o ânimo pra acompanhar a política nesse cenário tão desesperançoso. Por isso, eu preciso mais do que nunca da sua ajuda. Primeiro, a notícia feliz, a notícia alegre, é que eu consegui o domínio katagiri.kin, que é o .kin, é um domínio coreano, porque kin é um nome muito comum, né, na Coreia, apesar da minha ascendência, né, ser japonesa, e no Japão kin com N, não com M, mas significa ouro, né, então o pessoal fala, o menino de ouro, né, significa ouro, e eu consegui o katagiri.kin, que é muito engraçado ter conseguido esse domínio, pra você que quer ser um voluntário de pré-campanha, quer entrar nos nossos grupos de WhatsApp, vai estar lá o mapinha de São Paulo, se for de São Paulo, você vai clicar lá, vai ter um mapinha pra mostrar a sua região, e ver onde você pode me ajudar mais. Tem grupos lá separados também, de clube do livro, né, de livros que eu mesmo fiz a curadoria, indiquei, passei, e o pessoal debate, grava vídeo, enfim, é, grupo de programadores, como vocês sabem, né, e eu também como você. Como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia. Como você, sou um garoto de programas, é, de, 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 a soeirinha aqui está, está ensandecida com essa minha fala, né, mas um garoto de programas virtuais, de, 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 de auto, de autoabstração, né, C++, C Sharp, né, o antigo Cobol, ali o nosso querido Pascal, né, que a gente usa pra aprender, né, o nosso Java, né, nosso de todo dia, grupo de memeiros, você sabe fazer um bom meme, uma boa edição, etc, também tem grupo. Se você for de outro, de outra região do Brasil, se você for de fora do Brasil também, tem lá o link pra você entrar, pra você se inscrever. Se você não gosta de grupo, não gosta de discussão, mas você quer receber as coisas do mandato diretamente, sem encheção de saco, também tem lá a divisão pra você. Tá tudo certinho, assim, eu tenho me empenhado muito, minha equipe tem me empenhado muito pra fazer isso rodar, muitos voluntários têm trabalhado também pra fazer isso funcionar, a campanha funcionar, enfim, é um trabalho aí, de gente que acredita, né, como sempre foi, como sempre vai ser. Se um dia deixar de ser um trabalho, de gente que acredita, para ser, ah, não, vai ser só mais um mandato pra eu continuar sobrevivendo, né, aí no dia que eu precisar do mandato pra sobreviver, meus amigos, me enterrem, porque aí realmente é o fim do poço, do túnel, ó, o sapão do fim do túnel, né. Vamos seguir, vamos fazer melhor, vamos seguir firme nessa pré-campanha, vamos fazer melhor, não tenho dúvida nenhuma, dúvida nenhuma, como já dizia Heráclito, né, que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e o homem também não. Eu não sou o mesmo de 2018, agora tenho mais experiência, agora tenho mais capacidade de articulação, de aprovação, de debate, enfim, todos os mecanismos de fiscalização e controle que eu aprendi na Câmara dos Deputados, todo o processo legislativo, tudo isso sem dúvida nenhuma, isso eu garanto pra vocês, né, eu garanto pra vocês que na pré-campanha, em sendo bem sucedido, um eventual segundo mandato seria completamente mais eficiente, né, e trabalhar o dobro do que eu trabalho, aí tá assustando a assessoria também, trabalhar o dobro do que eu trabalhei nesse primeiro mandato pra garantir pra vocês que a gente consiga barrar o maior número de absurdos que o próximo presidente da República tente aprovar. É isso, meus amigos, eu peço a ajuda de vocês, também tem o famoso salve, você quer um salve pro seu grupo, quer um salve pra você, pro seu amigo, pra sua irmã, pra sua tia, pro seu papagaio, quer zoar seu amigo, bolsonarista, lulista e tal, também pode pedir lá no WhatsApp que a gente tá sempre que pode respondendo, agora parece coisa de telemarketing, né, a gente tá sempre que pode, né, tem todo o trabalho do mandato, tem minha faculdade, enfim, tudo que eu preciso acompanhar, mas de todo modo, você também sempre que possível eu dou uma olhada lá nas coisas que vocês enviam e também pedindo de salve mandando áudio pra vocês e respondendo vocês também por escrito, beleza, gente? Um abraço, muito obrigado e mais uma vez eu conto com a ajuda de vocês. Kataguiri.com E aí Música